A Julinha é uma parceira incrível, eu tenho muita saudade dela, assim, como pessoa. Acho que, eu não sei contar quantas vezes nós fizemos trabalhos juntos, mas alguns. E ela é... eu admiro muito a Julinha. Eu acho ela uma mulher incrível, uma atriz com fundamentos, né, e muito disponível. Uma querida, é uma parceira de ouro. A gente começou a que rei sou eu, nossa parceria, digamos assim, e depois fomos pra Dona Flor e seus dois maridos. A gente fez férias feridas também, a gente passou madrugadas e madrugadas, gravando, e eu lembro que Dona Flor, ele teve filho, a gente tava fazendo uma cena de amor, e ele controlando ali, o momento que ia nascer, não ia, pra pegar o avião. Então, depois nasceu meu filho, então a gente compartilhou muita coisa, assim. Eu posso dizer que o Edson, no plano da dramaturgia, é meu grande casal, é meu grande cavaleiro, é meu grande amor, assim. É por quem eu lutei contra tudo e todos, assim. Quando nós iniciamos o Que Rei Sou Eu, nós fizemos umas imagens, eu me lembro, o Jorginho, né, chamou o nosso grupo, o elenco, a parte do elenco, e vamos fazer aqui algumas cenas que eu quero mostrar. E aí, marcou, fez uma marcação de luta, de espada, assim, tal, tal, e Julinha no meio, com a Aline, fazendo tal. E no final de toda essa coreografia, com várias câmeras, e Jorginho não gostava de parar, né, ele gostava de gravar, a quente, assim, de deixar rolar ao vivo, vocês dois vão estar de costas, a Jean-Pierre e a Aline, e vocês vão se beijar. E aí fizemos toda a coreografia, tal, 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 aí ficamos de costas, matamos, né, os últimos guardas, não sei o quê, a gente se olhou e pá, o beijo. Ela estava tão aquente, digamos assim, né, que ela mordeu meu lábio, né, assim, bateu o dente, e sangrou um pouco, tal, e aí, ela falou, pelo amor de Deus, desculpa, depois da hora que acabou a cena, eu falei, para com isso, e, né, escorrendo um pouco de sangue, eu falando com ela. E achei que ele ia brigar comigo, nunca mais ia querer me ver pela frente, mas ele foi super querido, super, porque, não, deixa pra lá, é muita emoção, até ele sempre sobre lidar muito bem com os meus ímpetos, assim. Ele sempre me acalmava, me fazia respirar, calma, calma, vamos, dava risada, então ele, eu sempre fui meio a selvagem da relação. Eu nasci no teu beijo, morri no teu abraço, e vivi com os dois. Cada estrela que em mim se apaga, não diz o que a fez brilhar. Você é a coisa mais doce do mundo. Essa história de intimidade, né, que você vai criando com o seu parceiro de cena, e muitas vezes tem cenas românticas e cenas de nudez, com a Julinha, claro, nós vivemos muito essas situações, a partir do beijo, né, que a gente brinca, né, as pessoas, é beijo técnico, é técnico, não tem como ser diferente, o beijo verdadeiro fica feio, muitas vezes, né, pra lente. Então, você tá lá numa circunstância, né, de um namoro, e numa cama nu, semi-nu, e tem 15 técnicos ali, profissionais trabalhando, é um trabalho coletivo, né. Então, se eu trabalho com um tipo de diretor, eu tenho que estar disponível pra assimilar o que ele está me pedindo, se for um outro diretor, será diferente, e se for uma atriz diferente, será também diferente, se for um fotógrafo, vai ter uma luz específica, quem escreve tem um objetivo também distinto. Então, eu acho que o grande trunfo de todos nós, os atores, é a nossa disponibilidade, é saber que é coletivo o que nós fazemos, e que nós temos que ouvir, temos que ver, olhar e trocar. Esse é o jogo, né. E como a Julinha, ela tem essas armas todas de disponibilidade, é uma atriz incrível, disponível, e com muitos recursos, né. O que eu acho bacana, é porque eu e o Edson, a gente tem muita intimidade de parceiro de trabalho, então, é uma pessoa que eu me sinto à vontade pra trabalhar. Eu acho que isso é muito importante, eu sei que tem diretores que até jogam com a raiva de um ator contra o outro, ou seguranças e tal, mas eu acho que se realmente não tem alguma química entre os atores, é muito difícil que um filme aconteça, ou que uma novela aconteça, eu acho que é muito da química dos atores. E essa parte de beijos, abraços, cenas e tudo, a gente criou a nossa linguagem ali, sempre foi muito bacana. Foi demais ter feito essa trajetória toda com ele.